num velório do moço, a mulher chorando, me leva, me leva, me leva, você não podia morrer você acha que ele queria? você não podia morrer, me leva, me leva, eu quero ir o tempo todo no velório falando isso na hora de baixar o defunto, está ela lá gritando, me leva meu amor, me leva, me leva eu estava tão na beiradinha que esbarrancou caiu em cima do caixão, lá no buraco, sabe qual foi a primeira frase que ela falou quando caiu? me tira daqui pelo amor de Deus aqui que ela estava aprendendo você está aqui para viver rapaz viva, brinque, se divirta, pegue sua esposa, anda aí nessa cidade bonita que é a cidade de vocês, de mãozinha dada compra um picolé para ela ah, não tem dinheiro, compra um sacolé, é sacolé que chama aqui chupi chupi, compra o chupi chupi ah, não tem dinheiro para o chupi chupi, então vai embora que não dá para pregar para tu se tu tem mulher e não tem dinheiro para um chupi chupi pega uma pracinha dessa, manda ela correr na frente, corre atrás, olha na verdade se ela não quiser correr, pega um pedaço de pau, ameaça ela, faz alguma coisa mas se divirta porque todos nós estamos numa fila invisível da morte, onde ninguém sabe o número de sua senha qualquer momento alguém grita, 14, era você e não adianta empurrar a morte para cima dos outros não a morte chega, você diz, tanto bandido aí a morte diz, não empurra para os outros, é a sua vez então, qual é o segredo? brincar gente, se divertir para que o dia que a morte chegar, ela só leve o seu corpo que não leve nenhum dos seus sonhos porque você viveu tudo aqui porque Deus foi contigo ame essa mulher, ame difícil para você ame esse homem, minha senhora que a senhora achou que era príncipe e casou com esse sapão beija-se miserável para ele virar príncipe e se ele não virar príncipe, a senhora vira uma sapa e dá tudo certo igual o Shrek e a Fiona não, 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 não